Bom dia! Hoje são 26 de junho de 2016, domingo, Brasília, Distrito Federal. O internauta Feliciano, argentino, mora na Argentina. Ele é um rapaz estudioso, bastante estudioso e interessado em língua portuguesa. Sempre acompanha meus vídeos aí e em um deles, semana passada agora, o Feliciano pediu aí que eu explicasse um pouquinho regência nominal e regência verbal. Vou aqui mostrar direitinho como discernir, como diferenciar, como diferençar regência nominal e regência verbal. Vamos aqui ao quadro. Veja bem, veja bem, regência nominal e regência verbal, certo? Muito bem. Qual é a diferença? Você tem que ficar atento. Qual é a diferença? Veja, regência nominal sempre, sempre se refere a um nome. É um nome, um nome que vai exigir um complemento, que vai exigir alguma coisa. Então, esse nome aqui, regência nominal, já diz, ó, nominal, nome. Muito bem. Então, esse nome aqui, ele pode se apresentar numa oração, numa frase, como substantivo, que exige um complemento, como adjetivo, que exige um complemento, e como advérbio, que exige um complemento. Então, substantivo, a gente chama de nome. Adjetivo, nome. Adverbio, nome. Então, veja bem a diferença. Regência verbal significa outra coisa. Regência verbal, o complemento já não é exigido por um nome. Nem pelo substantivo, nem pelo adjetivo, nem pelo advérbio. Regência verbal, quem exige um complemento, ou seja, a coisa que exige um complemento, é o verbo. Somente o verbo. Eis aí a diferença fundamental. Então, você viu lá a palavra. A palavra que exige um complemento é um substantivo. Então, a regência nominal. Se é um adjetivo que exige um complemento, é a regência nominal. Se é um advérbio que exige um complemento, é a regência nominal. E se for um verbo? Aí é a regência verbal. A diferença é essa. Muito bem? Veja aí. Vamos aqui aos exemplos. Regência nominal. Eu coloco assim. Ferreira Rassier. Um rapaz gaúcho aí. Que está na internet. Com os vídeos maravilhosos sobre a fantasia religiosa. Eu digo assim. Ferreira Rassier é rico em virtudes. Veja aqui. É rico em virtudes. Veja esta palavra aqui. Isto aqui, rico. Esta palavra aqui, nesta frase, rico, exige um complemento. Eu digo assim. Ferreira Rassier é rico em virtudes. Ele é rico em quê? Em quê? Aí vem a palavra. Em virtudes. Então, isto aqui é um complemento exigido por quem? Por quê? Exigido pela palavra rico. Rico, na língua portuguesa, é o quê? É um substantivo, adjetivo ou advérbio? Ou é verbo? É um adjetivo. Então, veja. Rico é adjetivo. É o adjetivo que está exigindo um complemento com preposição. A preposição em. Então, aqui, em virtudes, é um complemento nominal. Por que complemento nominal? Porque completa o sentido de um nome. E aqui, rico, ó. Adjetivo. Então, é regência nominal. Veja sempre a palavra que exige o complemento. Se for substantivo, regência nominal. Se for adjetivo, regência nominal. Se for um advérbio, regência nominal. E aqui está o exemplo. Rico. Adjetivo. Logo, em virtudes, é um complemento nominal. Trata-se de regência nominal. Entendeu? Muito bem. Outro exemplo. O jovem Moab. Moab é outro internauta aí que lê bastante sobre religião. O jovem Moab tem amor aos livros. Veja aqui. Amor aos livros. Veja a palavra aqui, ó. Amor. Amor, nesta frase aqui, exige complemento. Amor a quê? Amor a quê? Aí vem aos livros. A preposição aqui, mais o artigo, né? Muito bem. Então, veja. O jovem Moab tem amor a quê? Aí vem o complemento. Então, este complemento aqui é um complemento nominal e não verbal. Por que é nominal? Porque se refere a um nome. A palavra aqui é amor. Isto aqui não é verbo. É um nome. Isto aqui é o quê? É um substantivo? É. Amor aqui é um substantivo. Então, é o substantivo que está exigindo um complemento com preposição. Logo, este complemento aqui é complemento nominal, porque se refere a um nome, amor, e não a um verbo. Viu aí? Muito bem. Amor aqui é substantivo. Então, o complemento aos livros é um complemento nominal. É regência nominal e não verbal. Entendeu? Vamos a outro exemplo. Telmugama. Telmugama é outro internauta que está aí na internet, né? Dando aí seus comentários sobre vídeos aí no assunto religião. Pois bem. Eu digo assim. Telmugama é avesso a religiões. Veja aqui. É avesso a religiões. Muito bem. Esse avesso aqui é o quê? É um substantivo? Não. É um adjetivo? Averso? É. É um adjetivo. Telmugama é avesso. Então, veja aqui. Então, veja aqui. Esta palavra aqui, que é um adjetivo, avesso, ela exige um complemento nesta oração aqui. Ele é avesso a quê? Olha a preposição aqui. Exigida por avesso. Por um adjetivo. Então, aqui. Telmugama é avesso a quê? A religiões. Então, a religiões é um complemento. Este complemento aqui é verbal ou é nominal? É nominal. Porque se refere a um nome e, no caso aqui, a um adjetivo. Viu aí a diferença? Não é complemento verbal. É complemento nominal. Então, diante de um complemento, veja a palavra que exige esse complemento. Se for um nome, substantivo, adjetivo ou advérbio, aí você tem um complemento nominal. Sempre com preposição. Se for um verbo, aí você tem um complemento verbal. Com preposição ou sem preposição. Então, veja aqui. Muito bem. Há religiões. Complemento nominal. Regência nominal. Outro exemplo. William. William é outro internauta que está aí, né? Criticando aí a fantasia religiosa. Então, eu digo assim. William agiu favoravelmente ao vídeo. Olha aqui. Esta palavra, favoravelmente, aqui, nesta oração, exige um complemento. Com preposição. Preposição está aqui, ó. Preposição A. Então, eu digo assim. William agiu favoravelmente. A pessoa que me ouve vai dizer assim. A William agiu favoravelmente a quê? Olha aí, ó. Favoravelmente a. Favoravelmente a quê? Então, há um complemento aí exigido por esta palavra, por este nome que está aqui. Favoravelmente. Esta palavra, favoravelmente. É substantivo? É substantivo? É adjetivo? Não. É advérbio? É. É advérbio. Então, se é um advérbio que está precisando de um complemento, exigindo um complemento aqui, com preposição. Então, este complemento aqui, ó, com preposição, que completa o sentido de um advérbio, é um complemento nominal. Trata-se de regência nominal e não regência verbal, porque é um advérbio, ó, que está exigindo o complemento. Então, grave bem isso. Veja qual é o termo que está exigindo o complemento. Se for verbo, então aí é complemento verbal. E se não for verbo, vai ser complemento nominal. Olha aí a diferença. Muito bem. E assim, em relação a vários, né, favorável aqui, né, favoravelmente aqui e assim por diante, né. Agora vamos para a regência verbal. Aqui é só o verbo. É só o verbo que exige o complemento. Muito bem. Então, vamos aos exemplos. Eu digo assim, Edson Martins, o Edson Martins é outro internauta que está aí criticando a fantasia religiosa na internet. É o cabeça de ovo. O cara não tem sequer um fio de cabelo na cabeça. Muito bem. Então, aqui, Edson Martins. Eu digo assim, Edson Martins assistiu ao jogo. Veja aqui. Veja aqui a palavra assistiu. É o verbo aqui, ó. Assistir. Não é substantivo, não é adjetivo e não é advérbio. É verbo. Se é verbo aqui, ó. Então, o complemento vai ser verbal. Complemento verbal por causa do verbo. Complemento verbal. Aqui, ó. Se é um nome, é complemento nominal. Nominal, nome. Veja a diferença. Pois bem, o verbo aqui, assistir, no sentido de presenciar, ele é um verbo que pede preposição. Quem assiste, assiste a alguma coisa. Assiste a novela com graze. Assiste ao jogo. Então, aqui, ó. Edson Martins assistiu ao jogo. Este complemento aqui, ao jogo, é exigido pelo verbo. Se é complemento exigido por um verbo, é complemento verbal. É regência verbal. Olha a diferença. Porque é exigido por um verbo. Outro exemplo. A médica Patrícia assistiu o paciente. O verbo assistir aqui também é verbo. Verbo. Logo, é complemento verbal aqui. E regência verbal. Porque é um verbo que está exigindo aí um complemento. Então, aqui, ó. O verbo assistir, no sentido de cuidar, de tratar, no sentido de socorrer, esse verbo aqui, este verbo, ele é transitivo direto. Ele pede um complemento sem preposição. O verbo assistir. Aqui já é transitivo indireto. No sentido de presenciar. De assistir ao jogo. Já é transitivo indireto. Pede preposição. No sentido de socorrer, não. Ele é transitivo direto. Não pede preposição. Daí, ó. A médica Patrícia assistiu o paciente. O paciente é um complemento. Ele é complemento verbal ou é complemento nominal? É complemento verbal. Por quê? Porque completa o sentido de um verbo. Se completasse o sentido de um nome, aí seria complemento nominal. Veja aí. Complemento nominal, refere-se a nome. Complemento verbal, a verbo. Muito bem. Outro exemplo. Alexandre Costa. Alexandre Costa é outro internauta que está aí. Brasileiro, mora na Inglaterra. Pois bem. O Alexandre Costa, eu digo assim. Alexandre Costa gosta da Inglaterra. Olha aqui o verbo gosta. O verbo gostar, quem gosta, gosta de alguma coisa, é um verbo transitivo indireto, que pede o complemento com preposição. A preposição está aqui. De. De mais a, dá. Então veja. Alexandre Costa gosta da Inglaterra. Então, da Inglaterra, é um complemento. Ele é verbal ou é nominal? É verbal. Por quê? Porque completa o sentido de um verbo. Se fosse nominal, completaria o sentido de um nome. Que aí seria um nome substantivo, adjetivo ou adverbio. Entendeu a diferença? Outro exemplo. Marcos Silva. Marcos Silva ama os livros. Olha aqui. Marcos Silva ama. Ama o quê? Aí vem a resposta. Os livros. Então, os livros é um complemento. Este complemento aqui é verbal ou é nominal? Ele é verbal. Por quê? Porque completa o sentido de um verbo. Verbo, verbal. De um nome. Nome, nominal. Olha a diferença. Então, veja a palavra que exige o complemento. Se for verbo, é complemento verbal. E trata-se de regência verbal. Se for um nome que está exigindo o complemento, seja ele um substantivo, um adjetivo ou um adverbio, aí é complemento nominal. E veja aqui mais uma diferença, né? Que eu disse. A regência nominal, sempre, ela vem com preposição. Sempre. Regência nominal, complemento nominal, sempre com preposição. Já a regência verbal, o complemento verbal, ele vem com preposição e também pode vir sem preposição. Portanto, aí, a diferença entre regência verbal e regência nominal. Muito obrigado.